Hey y'all, barulho aí pro Jessé, aí cara, ele vai tocar aí Original, Bailer Room SP, CMV Session, mcl.microfone, Jessé aqui na seleção Hey y'all, seleção de primeira, Mofaia Club, number one Easy man Hey y'all, kill somebody in a deep place, já matei mais, isso é só de uma vez Bateu de frente, original, faz o barulho, aê caralho MC Lepon, microfone, Jessé na seleção Hey y'all Big up, Mofaia Club, MC Lê, Jessé na seleção Hey y'all Já matei um, já matei dois, matei três sambões Já matei quatro, já matei cinco, matei seis sambões MC Lê chega no estilo feroz, matando sambões só com o poder da minha Legalize tá no microfone, corre, corre samba Legalize tá no microfone Matador de samba Legalize tá no microfone Corre, corre samba Legalize tá no microfone Oh Lord Samba não cola porque fica em choque quando vê o Legalize sabe que é sacode Rima de primeira vem de toda a posse Vem da leste, da oeste, da sul e da norte Cuidado samba no baile Quando cê tromba com o Legalize MC Se ele tiver com o Jessé cê vai se fuder Se liga, original style E o samba nem na de play Já matei mais de cem tos de uma vez Bateu de frente, vai ser sua vez Raga, Mofi, Kila, Nigo, Sensei E o Pofaia Club, my crew Baile só número um O Nani mexe o bumbum Não sarra nem qualquer um Pra vacilão é papo, urra Salve só depois das onze O Nani me fala aonde De vez em quando cê some Uber já tá no meu nome Sabe que nós vou te responde Jessé B from Selection Faz uma rodinha pro Jessé e DJ Hey, yo Banner 1SP CMV Session Joga bonito, cê tá ligado Jessé B from Selection MC Le for Microphone, number one Kill them Cala ouro Cala ouro Cala ouro Cala ouro Cala ouro Número 1 Original G7.Selection MCL Microfone Raça Farai Hey yo Celeste First Celeste First Boom Bye Bye E aí E aí E aí E aí BOOM BYE BYE, SÃM BOYS Já ficou pra trás, vacilou com o nóis, não vai do mirante, nóis na visão Olhos de águia, tô vendo tudo ou nada, Samboy treme um bt pra botar no olho do vulcão E na diga, tô boy, alternacional Barone de strava, alti, kill number one New raga, muffin boy, first position MC lendo mic, mofaia, mofaia one Two, three Legalize que os camboys tá aqui Original raga, te falo de onde vem Direto do taliban, fazendo raga muffin No vichilo original, ninguém é igual a mim O vichilo é raga muffin, então se liga, neguin Sou fazedor de fumaça, legalize mais flip Rimador de raga muffin, fumador de sensi A fumata tá na mente, eu sou som, então brin Esse aqui é o raga muffin, raga muffin, legalize Raga muffin, raga muffin, raga muffin Raga muffin, que o Samboy The last and first, uh, the last and first Rasta farai, mofaia, GC na seleção, MC levanta o microfone Da Jamaica, Magus Gavei apontou a direção Mente a pé de Zaba pra coroa do Rei Leão Descendente de Maquedai do Rei Salomão África, terra sagrada, é o Monte Sião Mofaiá, mofaia, mofaia, GC na seleção, number one Pumbai vai Pumbai vai Pumbai vai Pumbai vai Faz o barulho aí, faz o barulho aí Pum, 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 pum Tá ligado, satisfação total GC na seleção, number one CMV, Sashan Valerum, põe Fode, 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 fode Lourota, lourota No piquezinho do maceta, tô gamo na faixa rosa Lourota, lourota No piquezinho do maceta, tô gamo na faixa rosa De borde de porta Puxa meu cabelo, me dança, tá pão bolado Ai caralho, ai caralho Vai ficar apaixonado Tu vai lá sentado na tua piroca Tomando meu baseado GC, a, a, DJ GC Pego na roda dos amigos Todo se querendo na roda dos envolvidos Tudo bom, caralho, sempre fechando o telefone no microfone. Vamos soltar aí no baile, caralho. E aí, que agora o baile pega fogo e assim, ó. Do jeito que você faz, preta, você me arrasa. Técnica africana, chamada original, caralho. E aí, só quem gosta que dance hall aí, hein. Big up, big up, big up dance hall crew. Mofaia Club. Qual o nome dessa gata que eu não sei? Só lembro que foi ontem que eu peguei. Sei que eu me dei bem e ela gostou também. Quero marcar pra gente ter replay. Qual o nome dessa gata que eu não sei? Só lembro que foi ontem que eu peguei. Sei que eu me dei bem e ela gostou também. Quero marcar. E aí, o que é ó? E zonfaya, kit lu, evita blindada. MC Lê patrão, sou dom dadá. Toca o tchali, aqui tá molhada. E aí, fala no ouvido das suas fantasias. Cê fala eu te amo que essa força é só minha Beijo no ombro já tá toda molinha Perdendo essa postura que cê tem Mandraca quebrada cê sabe quebrar Mandela cê dança bunda não para Track switch pretona cê viu que é me dá Solta esse beat pra te instigar E ó, André Ri Special Request Lembrei lá do vídeo que mandou no direct Eu viajando, fumando meu back Naquela vibe, bullet up E ó, hã? Eita quero ver você dançar Ei, burani, dessa que eu quero te ver Hagamope, reggae, different style Rainha do dance hall Do jeito que você faz, preta você me arrasa Técnica brincando na chamada agoniaza Original, G7, selection, MC LeBone, microfone, dance hall Ei, 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 ei Acordei com a pretinha do meu lado, domingão Falou que curtiu a noite, queria a continuação Tem samba na esquina, bem na moral No intervalo rola o punk, black, dance, hall Falei, pode dançar, tá tranquilo Aqui a minha quebrada e você tá comigo Tem vários amigos, fim de semana é diversão O baile sabadão, o samba domingão O samba dela cantava o que conhecia Ainda me olhava cheia de malícia Pretinha, delícia, na festa, no dia, na noite Paz, bum, bye, bye Falou que eu fiz tudo o que ela queria Ei, G7 Selection Prod Vago, more fire O esquema é dar um grau nesse mic aqui Fala aí Dá um grau no mic aí, por favor Retorno aqui, é nóis Ei, 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 ei O que eu fiz tudo, é o que eu fiz tudo E aí, ei, ei, ei G7 Selection O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o Mu FireClubb Boombaibai 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 Oh, oh, oh Sempre tenta, quer ser minha amiga Pensa na outra, se aproxima Eu não tenho tempo pra ladainha Não sou escada de mina, fuinha Onde eu tô ninguém diria Tenta, nem tenta, me copia Barona naroba a mim Se na negócio a propósito fazer corrida Aí, faz o barulho aí pra Barona aí, muito barulho mesmo Chegando só no talento Nem corri tanto Vocês que é lento, se eu falar eu sei que eu sustento Bate De frente, sabe que eu tento É, é, quebra, 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 quebra E por outro dobro, sabe que eu tento Correndo imensa Deixa eles falando Tudo que nós lança tão copiando Mais um ano, tamo marchando Eu sei que cê sabe Eu mando e gizmando É, nós tamo forte aqui mais um ano E os problemas só derramando Nós segue botando e as perigosa Sempre tenta e quer ser minha amiga Pisa na outra, se aproxima Eu não tenho tempo pra ladainha Não sou escada de mina, fuinha Hoje eu tô ninguém diria Tenta, nem tenta, me copia Barona na roda Me ensina negócios Que eu posso fazer cani Você é uma artista de meia idade Teve sucesso, teve coragem Carros novos na minha garagem Usando homens É que o dinheiro já é meu marido Se eu posso ser o seu patrocínio Lindo, lindo, diamante Brilha muito, bem rico e bem nó Não é que eu te faço tanto Ela luta quer os meus ganhos Busca, busca, vive sonhando O nível pequeno que eu tô falando Quando apareça, eu sempre falo o seu peso Fazendo umas coisas em segredo Eu ganhei de você de qualquer jeito Some boy just don't cry Some boy crazy just don't cry Dance hall, baby, online Kill them! Dance best lady on grime Black lust ain't no vibe Se eu chamo, baby, cê vai Alternacional Some boy just don't cry Some boy crazy just don't cry Some... online Kill them! Dance best lady on grime Black lust ain't no vibe Se eu chamo, baby, cê vai Bum, bye, bye Some boy já ficou pra trás Vacilou com nós, não vai Dormirante nós tá visão Olha o dia que eu tô vendo tudo na dação Não vai ter meu medo é pra botar no olho do vulcão E na diga tô correm Alternacional Barona e de Stravault Kill number one Kill them! E aí, fangue, baby, aniquilá E nessa porra aqui nóis vai quebrar Bum, faz o barulho aí, caralho, na moral Prendeu o caralho! Big up, fangue, big up, rian, Dessravault, barona Tamo junto, caralho, é nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau... Bum, bye, bye Some boy já ficou pra trás Ali louco nós não vai Dormirante nós da visão Olho de água, tô vendo tudo na dação Some boy treme um pedembro Volta no olho do vulcão E na diga são boi, eu termo nacional Varoni diz na volta que eu não balança Kay-ra ganha um pin boiak porto zifica Rê ai pa quem beijaa, ninguém lá Original. качеção Tendeu caralho! Tamo na casa! Vai ter que segurar Entendeu? Entendeu? Só mais uma fura! Aham! Aham! Cê sabe! E nois? E nois, nós faz a chuva primeiro errado e ganha corrida E as mentiras vitórias todas derrota Pra ver se nós decola, se nós descola Outras da vida, já Vida foi minha escola E todas as mentiras não brincam a E eu vou vencer na vida Mesmo que o fruto não fuja E a trampa explorando na só E vocês jurando que era mentira São coisas da vida Os processos chegam em casa E aí, Lê Então vai Ambi Kill them Bum, bye, bye Bum, bye Bum, bye Bum, bye, bye Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pum, 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 pum. Fundador desse projeto incrível que é o CMV.